Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu estava pensando em como fazer ele, pois foi algo que aconteceu e eu fiquei um pouco surpreso, afinal eu não tinha presenciado algo assim comigo. Um dos últimos vídeos que eu lancei aqui no canal, falando sobre o Tigo e o potencial, eu vi que o pessoal gostou bastante, só que um comentário me chamou a atenção e era de um canal chamado João Gameplay, falando que uma pessoa estava me dando hate e que eu deveria assistir o vídeo no link que ele mandou. Eu fiquei bem desconfiado porque poderia ser qualquer coisa, até estava com medo de ser hackeado de graça, mas eu criei coragem e cliquei. Eu abri o vídeo e era um vídeo do canal TordGM, falando sobre uma lenda do Minecraft, o Entit 303. Eu assisti o vídeo até o final, mas não havia nada de mais, a pessoa não estava me atacando nem nada do tipo, até porque ele não me conhecia e nem deve me conhecer. Ou seja, era apenas uma divulgação direta em forma de clickbait. E eu fiquei sabendo que essa pessoa já tinha feito esse mesmo comentário em outros canais, o que me fez ter uma ideia para esse vídeo e pensar até onde vai a preocupação com likes e visualizações. Será que realmente vale a pena fazer esse tipo de comentário em canais assim, só para a pessoa achar que realmente outra pessoa estava falando mal e no final ser um clickbait danado? Eu acredito que não, pois é complicado esses tipos de pessoas divulgando em comentários de canais no YouTube. Muitas pessoas fazem isso de forma mais sutil, outras scratcham bem na cara e até sofrem hate por ser mendigo de inscrições. O que eu penso é que você não pode fazer isso e é uma prática comum, mas que não acaba trazendo nenhum benefício ao canal da pessoa que você está divulgando, seja o seu, teu amigo ou conhecido. A pessoa não vai ter crescimento imediato com isso, nem vai explodir de views ou likes no vídeo que a pessoa colocou no comentário. Isso só vai trazer mais e mais inscritos fantasmas e também vai fazer a pessoa ter uma fama ruim sem ela saber. Divulgação é uma forma 8 ou 80, ela pode dar certo, quanto também não vai ter o engajamento necessário e isso eu realmente percebo quando se trata de ter um público no YouTube ou até em outra rede social, através de perfis, blogs ou páginas. O que me assustou é a maneira como essa pessoa divulgou o vídeo do rapaz e eu espero de verdade que a pessoa que foi divulgada tenha percebido isso. Eu não conhecia esse canal, mas eu já olhei o vídeo referido e me inscrevi no canal do Tordjame para dar uma força aí. E Tordj, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que seus vídeos são bem legais cara, todo sucesso para ti no YouTube. Bem pessoal, é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo, pois me deram a ideia para fazer e como eu vi esse comentário, eu tentei refletir um pouco com vocês, eu acho. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like, comente se vocês já receberam algum comentário com divulgação em algum vídeo seu ou no seu canal, pois isso é mais comum do que eu imaginava e você deve saber também. Se vocês chegaram por recomendação do YouTube ou por algum lugar, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, aproveite o canal, pois tem bastante coisa interessante e variada, eu sei que você pode gostar muito. Minhas redes sociais e o apoia-se estão na descrição, lives no site roxo. Se você me quiser me seguir, pode seguir, que eu vou tentar fazer alguma live esporadicamente, só para não ficar parado lá o perfil da Twitch e vocês me assistirem fazendo algo, quem sabe eu possa te entreter. Eu agradeço demais por você ter assistido até aqui, se cuidem, fiquem bem e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!